Amadrindo o cintal na estrangeiro Sumar a mãe que é com tudo Uma sal e de sal na terra de mentira Sumar a mãe que é com tudo Uma sal e de sal na terra de mentira Diz-te a tu carinho, diz-te a tu amor Cê é de ato de pino que me deu pra mim Diz-te a tu carinho, um pouco de mansão Diz-te a tu caramba, sombra a mãe Diz-te a tu carinho, 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 diz-te a tu car